Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma análise de fechamento do mercado da B3, dia 13 do 12 de 2022. Bora lá! Então vamos lá! O mercado abre já aqui procurando a máxima do dia. Ele abre aqui próximo da região do nosso clusterzinho que a gente já havia marcado. O mercado retorna, pode fazer a máxima do dia, faz um teste em VWAP, retorna de novo em movimento autista e volta para testar VWAP novamente, onde ele rompe e começa o movimento de baixa do dia. Aí ele vem aqui a cluster, respeita o cluster, dá uma trabalhadinha na região do cluster, para depois ele pegar a força e romper o cluster abaixo. E aí ele fez uma mínima, depois buscou a mínima do dia, deu uma retornadinha e encerrou o dia, certo? Então aqui, só tenho uma marcação a ser feita. Já falo para vocês a numeração. 103, 976, 103, 765, tá legal? Uma formaçãozinha de cluster bem aí, ó, onde inclusive ele trabalhou na regiãozinha do cluster para poder ir buscar e fazer a mínima do dia. É a única marcação que a gente tem. Um abração para vocês, até a próxima aí, tchau, tchau!